O Innovation Day acontece na próxima quarta-feira, dia 27, aqui na cidade de Matão. O evento será realizado no IFSP a partir das 8 horas da manhã. Aqui ao meu lado eu tenho o diretor-geral do IFSP, Christian Davies Tosta, que vai explicar um pouquinho mais sobre o evento. Christian, como foi criado o evento? Qual a importância dele? O evento nasceu de algumas conversas com a Secretaria de Desenvolvimento de Matão, a Secretaria de Educação, onde identificamos um grande potencial que o Instituto tem de participar no desenvolvimento não só de Matão, mas da região, e que essa ponte da universidade, do Instituto, com as empresas, ela não existe. Então o evento nasceu dessa conversa, de forma a gente mostrar para os empresários que nós temos esse potencial, e que nós podemos gerar soluções para as empresas. Então isso vai participar no desenvolvimento regional, vai gerar trabalho, e claro, para o empresário a questão de lucro é muito importante, então pode aumentar o lucro na empresa. E por parte do Instituto, o que nós ganhamos? O nosso aluno, quando ele é envolvido com a pesquisa, ele acaba aprendendo muito mais. E quando ele se envolve com esse projeto também, ele aumenta a chance de colocação no mercado de trabalho. Então é uma forma de estreitar realmente esse relacionamento entre universidade e empresa. E Christian, qual é a programação do Innovation Day? Ele está programado para acontecer só no período da manhã, então a ideia é um breve cerimonial de boas-vindas, e nós teremos quatro ações importantes. Uma delas é uma palestra sobre a lei do bem. Por que essa palestra é importante? Essa lei do bem é a lei que garante que o empresário que financie projetos de inovação e de pesquisa, ele consiga retornar uma parte significativa desse dinheiro através de isenção de impostos. Então aí algo em torno de 20 minutos, meia hora, nós vamos explicar os detalhes dessa lei. Então eu aproveito para convidar também aos contadores de Matão e da região, porque é bom conhecer essa lei, porque muito empresário brasileiro não conhece. Então as grandes empresas multinacionais captam esse recurso via isenção de impostos, e o empresário, às vezes pequeno, médio, até o grande aqui de nosso estado, da nossa cidade, não sabe nem que existe essa possibilidade. Depois nós vamos ter uma palestra com a nossa pró-reitoria de pesquisa, e eles vão demonstrar também rapidamente como é esse fluxo, como que o empresário vai colocar o projeto aqui dentro, ou trazer o problema dele para a gente trabalhar junto essa solução. Uma breve palestra falando sobre estágio, então qual o perfil dos nossos alunos aqui, que eventualmente haja interesse por parte do empresário. E depois nós chamamos de coffee break tecnológico. Então é uma mesa mesmo, a gente vai tomar um cafezinho, e ali o empresário vai se apresentar, e vai falar assim, eu sou da área de alimentos, ou da química, ou de tintas, ou do que quer que seja. Então vai ter uma mesa, por exemplo, da área de alimentos, uma mesa da área de química, uma mesa na área de biocombustíveis, então o pessoal das usinas podem vir também. E ali então o empresário vai falar, eu sou da empresa tal, meu problema é esse, aí vai conhecer o professor, eu sou professor dessa área, então a gente pode estreitar mais o contato. Se o professor não é da área, ele passa para quem é da área. E vai finalizar então com uma visita à nossa estrutura. Então nós estamos fazendo essa matéria aqui no ambiente, por exemplo, em um laboratório que tem algo em torno de 4, 5 milhões de reais de equipamentos, que a gente usa durante o dia, para as aulas, mas eles podem funcionar 24 horas. Então durante a noite, por exemplo, a gente poderia estar gerando essas soluções para as empresas, porque o equipamento pode trabalhar sozinho. Então aí o empresário vai conhecer a nossa estrutura, eu citei esse laboratório, mas ao todo aqui só de equipamentos, são 15 milhões de reais de equipamentos. E que, de novo, para o empresário, às vezes equipamentos da ordem de 600 mil reais, 700 mil reais, não compensa para o empresário, sai muito caro para ele, sendo que ele pode usar o nosso aqui. Então para conhecer essa estrutura, ver quais análises servem para cada projeto, e assim nós esperamos realmente dar visibilidade para esse potencial e estreitar esse relacionamento com as empresas, melhorar a qualidade da formação dos nossos alunos e levar também um pouco mais de conhecimento do que é o Instituto Federal de São Paulo, Campos Matão. A entrada é gratuita e o credenciamento pode ser feito através do site prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos.